Estamos de volta e em Presidente Prudente, a Câmara Municipal rejeitou a proposta do Executivo que aumentaria o valor do IPTU para o ano que vem. Muita gente participou da sessão que discutiu a alta do imposto. Para cobrar o IPTU, o Imposto Predial Territorial e Urbano, a alíquota incide sobre o valor venal do imóvel. Em Prudente, esse valor estaria desigual pela cidade, garante a Prefeitura. Na intenção de corrigir o desequilíbrio, o Executivo enviou à Câmara um projeto de revisão que foi negado por unanimidade pelos vereadores. Na sessão desta segunda-feira, o plenário ficou lotado. Houve pressão para que o projeto fosse reprovado. Pelas ruas, a maioria também não gostou da ideia. Todo mundo tem dívida até demais, imprudente, em qualquer lugar. Não é o momento de aumentar nada. Nós estamos num momento em crise do país, de um modo geral. E eu acho que o momento é de pensar em facilitar e não dificultar, né? O Executivo explicou que as diferenças entre impostos é muito grande. De acordo com o que é cobrado atualmente em alguns imóveis, o IPTU de um terreno de 400 metros quadrados num condomínio de luxo, por exemplo, equivale ao de um terreno com metade do tamanho. O ideal, de acordo com o secretário de planejamento, seria 15% sobre o valor venal, para igualar a cobrança. Cobrar de forma equilibrada e equitativa de todos os munícipes. Sendo que hoje você tem pessoas pagando devidamente, sobre um valor justo, e muita gente pagando bem aquém do que deveria pagar, porque seus imóveis se valorizaram e o valor venal não acompanhou essa valorização. Com a recusa, a prefeitura ficou de mãos atadas. O que o prefeito pode fazer sem consultar a Câmara é apenas atualização pela inflação. Então, esse ano aí a inflação vai ficar próxima de 3%. Então, é só esse aumento que vai ter. Eu moro em apartamento, é um absurdo já o meu IPTU. Então, acho que não, né? Era melhor esperar um pouquinho melhorar a situação.